E essa é a Colombo de volta no nosso programa, sempre com promoção e o que é mais importante, o precinho continua o mesmo. Você que assiste o nosso programa pode conferir o precinho do ano passado, continua. E essa semana a promoção em kits, pra você que tá precisando, aceita cartão de crédito, facilita pagamento, há 82 anos no mercado vestindo homem. Olha só este kit que você pode aproveitar, olha só o que você leva, uma bermuda em saja, mais a camiseta, por duas parcelas de R$19,95, olha só o precinho, duas parcelas de R$19,95. A bermuda em saja, mais a camiseta, né, pra você passear aí no final de semana, aí no clube. Agora, você advogado, você executivo, você que precisa usar terno diariamente, tem que aproveitar a promoção da Colombo, gente. São ótimos os preços. Aqui, olha, tem um kit que te veste dos pés à cabeça. Você tem um terno que você pode optar por gabardinho ou tropical, mais a camisa, mais a gravata, mais o sapato e mais o cinto, gente. Cinco parcelas de R$29,95. Só tá faltando a meia, e a meia? A meia vende aqui na Colombo também, viu? Ou você tem por aí, senão vem pra cá e compra também. Tudinho por cinco parcelas de R$29,95, menos a meia, hein? Não vai confundir. Aqui também tem uma outra promoção no kit, que o tecido é microfibra, o pessoal tá procurando muito. Porque ele não amassa, excelente pra você colocar na mala, pra você viajar, se você leve agora pro verão. Então você tem o quê? Microfibra, mais a camisa e mais a gravata de seda. Por cinco parcelas de R$34,95. Gente, que promoção que a Colombo tá oferecendo pra você. Você é advogado, eu sei que você precisa usar terno direto todos os dias, então corre pra cá. Vamos falar de Super 100 agora, que também tá na promoção. Terno Super 100, mais a camisa fila a fio. Olha só, um filhinho do lado e do outro, uma trama super bonita e bem feita, pra você ficar bem vestido. Mais a gravata em jacar de seda. Gente, olha que charme. Por cinco parcelas de R$59,98. Agora, presta atenção, já passei preços de kit, tá bom? Gostou? Sei que você gostou. Agora, sabe aquela promoção que eles estavam fazendo, que você comprava o terno, e no segundo você pagava R$99,90, se fosse da mesma referência? Continua a promoção. Olha um exemplo que eu vou passar pra você, só o terno agora, tá? Não é mais o kit, o terno Super 100, você paga R$299,90. Se você levar o segundo da mesma referência, você paga R$99,90, um terço do preço. Gente, tá valendo a pena. Tem que correr, não tem? Tem sim, viu? E voando. Agora, a camisa em algodão misto, aqui por duas parcelas de R$6,95. E pra encerrar, calça em sacha. Tá precisando? Também tem, olha, tem esse modelo, tem esse outro aqui. A calça mais camisa fio tinto, você paga duas parcelas de R$19,95. Abre aos domingos, onde você encontra a Colombo, nos principais shoppings de São Paulo. Essa loja do Shopping Butantã, tem aquela da Avenida Paulista, né? Que todo mundo tá falando, Avenida Paulista 664, com estacionamento. Abre aos domingos também, nos shoppings também abre aos domingos. Ao meio-dia, às 20 horas, o telefone da Colombo é 212-358, 212-3358. Os precinhos, os contínuos, os mesmos do ano passado, tem que correr, Colombo.